O homem identificado como William Rodrigues Galvão, 29 anos, foi alvejado a tiros na rua Araguaína com Alexandre Guimarães, bairro Jardim Santana, zona leste de Porto Velho. De acordo com a polícia, moradores da região ouviram vários estampidos de tiros e ao saírem para averiguar, se depararam com a vítima caída ao solo. A polícia militar e uma equipe do SAMU foram acionados e após os primeiros socorros concluídos no local, William foi levado para o Hospital João Paulo II em estado gravíssimo, já que um dos tiros atingiu o rosto da vítima. A polícia civil investiga o crime. As imagens são de Ozenaldo Alencar e João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.